Foi em 2014 que o Vinícius descobriu um câncer em um dos testículos. Fui ao médico, estimulado pela minha namorada na época, sempre as mulheres que levam os homens para se cuidarem, e uma dor e um inchaço no testículo. Fui ao médico, numa segunda-feira, ele me examinou, na quarta-feira ele já estava me operando. Então isso foi muito importante, essa agilidade no processo. E eu nem sabia, foi tudo muito rápido. Mas durante o tratamento da doença, um post feito por ele nas redes sociais viralizou. Eu postei uma foto minha dizendo que eu ia começar um tratamento, que o que eu mais gostaria de estar fazendo era treinando, e que as pessoas poderiam treinar por mim. Não cinco horas, obviamente, mas 30 minutos, que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, 30 minutos todo dia. E aí postei, e fiquei lendo, vendo televisão, duas horas depois peguei o meu celular. Quando eu vi, já tinha mil e tantas curtidas, não sei quantos compartilhamentos, e dali todo dia as pessoas começaram a me mandar mensagens, fotos, vídeos, dizendo que estavam treinando por mim. E aquilo gerou uma corrente de cumplicidade, de amizade. E essa interação também foi importante no processo de cura da doença. E a cada dia eu ficava mais fortalecido com essas mensagens, e mais eu tinha vontade de treinar também, de fazer atividade. E aí eu fixei uma meta, um objetivo. Ao final do meu tratamento, a gente ia se encontrar para comemorar isso. E a meta era subir à mesa do Imperador, à vista chinesa aqui no Rio, correndo, pedalando, caminhando, como pudessem, né? Quem treinou, quem não treinou, enfim. A ideia era a gente se reunir para levar essa mensagem. E neste mês da campanha Novembro Azul, sobre a prevenção ao câncer de próstata, o Vinícius é mais que um exemplo de vida, ele é a superação em pessoa. O que eu gosto de dizer é que a gente não precisa passar por um acidente, por uma doença fatal, crônica, o que for, né? Uma doença, algo assustador, para você mudar o teu estilo de vida, aprender a dar valor às coisas que realmente importam. Então eu gosto de usar um exemplo também meu, para que as pessoas também mudem a maneira como elas enxergam, a maneira como a gente trata o outro, a maneira como a gente pode ser solidário, empático, sem precisar passar por uma diversidade. Eu acho que é legal a gente pegar os exemplos, eu me sinto na obrigação de usar esse exemplo. No Novembro Azul, né, que é a data ícone, né? Mas eu gosto de levar o ano inteiro essa mensagem, de a gente se cuidar, de a gente ter hábitos saudáveis e ter uma vida mais prazerosa, né? Uma proposta que é reforçada pelo Zimbrão, através da criação da hashtag Viver Inspira Cura. O significado de Viver Inspira Cura é você realmente, quando você quer viver, mas no sentido de querer viver, não importa o que é te ofertado nessa vida, mas você quer passar mais tempo nessa vida terrena, você se inspira para qualquer cura. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão. E aí O que é isso?